Eu não quero mudar o mundo Mas também não posso deixar de ver Nos seus olhos há um brilho profundo Tanta coisa sempre por dizer As suas horas são de pura reflexão Entre desejos, planos e fantasias Os enganos quase sempre vêm do coração Quem vai contar a história sem memória Dos nossos dias Apertinho Não sou o dom da realidade Mas esse seu caminho eu já caminhei O que você entende por liberdade Depende da vontade disso hoje eu sei As suas noites virtuais não passam de solidão Entre postagens, frases feitas de amor As imagens são perfeitas como a ilusão Quem sabe um dia a gente ainda se encontra Pra acabar com essa dor Ei, 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 ei Eu sei que você sabe exatamente como a gente se sente Ei, ei, ei Eu gosto e aposto que você também vai gostar Ei, 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 ei Vem ver a vida que a única saída é viver Ei, 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 ei Estou falando com você Ei, ei, ei Estou falando com você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Estou me chamando Ei, 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 ei Eu sei que você sabe exatamente como a gente se sente Ei, ei, ei Eu gosto e aposto que você também vai gostar Ei, ei, ei Vem ver a vida que a única saída é viver Ei, 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 ei Estou falando com você Ei, ei, ei Estou falando com você Ei, ei, ei Estou falando com você Estou lhe chamando Estou falando com você 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 Pensei no tempo e era tempo demais Você me olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só com você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Amor Amor Estrada de fazer O sonho acontecer Aonde nasce a fonte do ser Aonde nasce a fonte do ser O ribeirão em braço de mar Sim Diz onde é que está Será que a vida separou Alguém em algum lugar Pra caber nas suas medidas Pra andar lado a lado na rua Pra gastar nas mesmas cores Pra usar suas meias palavras Pra dizer que não tá entendendo O amor Quer dizer que é assim O fenômeno da cultura A mente humana A sonâmbula bússola no navio Fantasma Cada vez mais distante do norte Cada vez mais distante do amor Quanto mais você busca alguém Mas o acaso futuro lhe domina Mas o acaso futuro lhe domina Diz onde é que está Será que a vida separou Alguém em algum lugar Pra caber nas suas medidas Pra andar lado a lado na rua Pra gastar nas mesmas cores Pra usar suas meias palavras Pra dizer que não tá entendendo O amor Quer dizer que é assim O fenômeno da cultura A mente humana A sonâmbula bússola no navio Fantasma Cada vez mais distante do norte Cada vez mais distante do amor Quanto mais você busca alguém Mas o acaso futuro lhe domina O futuro lhe prega uma peça Quando você dobra assim Você nunca mais parou pra olhar Você nunca mais parou pra olhar Nos olhos daquela menina A sonâmbula bússola no navio O futuro fantasma Cada vez mais distante do norte Cada vez mais distante do amor Quanto mais você busca alguém Mas o acaso futuro lhe domina Isso Quero fazer perto mesmo de vocês O clima é esse, né? Lindo Lindo Esse cara que te entende Mas que não te surpreende Com abismos, devaneios Com receios, aforismos Larga tudo Deixa todo mundo mudo Vem sem nada Vem calada Vê no céu da nossa estrada A madrugada Nos espera Eu não sei se te amei Como posso saber se te amei Se o que eu sei sobre tudo Que é nosso Foi somente o que eu dei Quem derá Deixa essa vida Que te prende Esquece tudo Desaprende Vai do zero ao infinito O que eu espero Eu acredito Deixa o grito Larga o medo E o segredo Vem sem trauma Com a alma Transbordando de franqueza Antes que a certeza acabe E eu Não sei se depois Como posso saber de depois Se o que eu sei sobre tudo Que é nosso É o que vem de nós dois Quem sabe Eu fico louco Mas eu digo Que eu não ligo Se alguém Se alguém está contigo Agora Mas falta pouco Meia vida Vida em meia Vem quem Quem vai ficar comigo Meia hora Tô perto Pega o teu passado Inesquecível Tua história Irretocável Que a memória É perecível E o futuro É improvável Sai da zona de conforto Pula o muro Cai na lona Do confronto Inevitável Nosso reino Que já está pronto E se ninguém Quebrado Mais o meu coração Se o que eu sei sobre tudo É saber Que eu não posso dizer Isso vem da razão Eu fico louco Mas eu digo Que eu não ligo Se alguém Se alguém está contigo Agora Mas falta pouco Meia vida Vida em meia Meio quem Quem vai ficar comigo Meia hora Pega o teu passado Inesquecível Tua história Irretocável Que a memória É perecível E o futuro É improvável Sai da zona De conforto Pula o muro Cai na lona Do confronto Inevitável Nosso ringue Já está pronto E esse ringue É inquebrável Mas o meu coração Se o que eu sei Sobre tudo É saber Que eu não posso dizer Que isso vem da razão Eu fico louco Eu fico louco Mas eu digo Que eu não ligo Se alguém Se alguém Está contigo Agora Mas falta pouco Meia vida Vida em meia Meio quem Eu fico louco Mas eu digo Que eu não ligo Se alguém Se alguém Está contigo Agora Mas falta pouco Meia vida Vida em meia Meio quem Quem vai ficar Comigo Meia hora Quem vai ficar Comigo Meia hora Para ficar comigo Alguns momentos Alguns minutos Muitas horas Marquinhos Lessa Vem Oi gente Marcos Lessa Boa tarde Todo seu O que é isso? Você não vai cantar É uma honra Quando eu Soltar a minha voz Por favor Entenda Que palavra Por palavra Ezaquio Uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas Dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir Tudo que você ouvir esteja certo É Que estarei Que estarei vivendo Veja no brilho dos meus olhos E o tremor E o tremor E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transportando Transportando toda raça e emoção E se eu chorar E o sol E o sol E o sol Não se espante E o sorriso Não se espante Cante Que o teu canto E a minha força A minha força Pra cantar Pra cantar Quando eu Soltar a minha voz Mas por favor Me entenda É apenas Nosso jeito De viver O que é Amar Que honra Que honra gente Você tocar violão Pra cantar Isso é uma coisa demais Prazer incrível Ele que já me convidou Pelo menos duas vezes Pra fazer Participações Nos seus shows É o rei Lá do Ceará Hall O rei do Rio Mar O rei desses teatros Bonitos Novos Aqui E Marcos Lessa É uma figura muito querida Que me deu um prazer Muito grande De gravar uma canção minha Mas antes disso Vamos fazer outra coisa Aqui Eu gosto tanto de você E até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor ligação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abissado A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder O que eu perco Deixo assim ficar subentendido Deixo assim ficar subentendido Tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza Nada disso Nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu ganho O que eu perco O que eu perco Ninguém Precisa saber Baixo assim ficar subentendido Pode até parecer fraqueza 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 Canta A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Bora, bora, bora E se amanhã Não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber O que eu perco A alegria que me dá E se amanhã A alegria que me dá A alegria que me dá Um dos nomes que dá mais honra e mais alegria Para o meio musical cearense Eu vou pedir mais uma vez uma salva de palmas Ao grande Davi Duarte Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei Ai, Deus do céu Ai, ai, por que tamanho Ai, 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 judiação Eu perguntei Ai, 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 a Deus do céu Ai, ai, por que tamanho Ai, 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 juliação Oh, oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bateu as raízes do sertão Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo meu coração Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo meu coração Hoje plonge muitas léguas Nessa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão E quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore, não viu Que eu faltarei, viu meu coração Eu te asseguro Não chore, não viu Que eu faltarei, viu meu coração Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei, viu, meu coração Rui Eu venho das dunas brancas Onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados Por onde a vista alcançar Meu céu é pleno de paz Sem chame, nés ou fumaça No peito enganos mil Na terra é pleno abril No peito enganos mil Na terra é pleno abril Eu tenho a mão que aperreia Eu tenho sol e areia Eu sou da América, sou da América Dessa América Eu sou a nata do lixo Eu sou o lixo da aldeia Sou do Ceará A praia do futuro Farol velho e o novo Os olhos do mar São os olhos do mar São os olhos do mar O velho que apagado O novo que espantado O vento, a vida espalhou No cinto, na madrugada Braços, corpos suados Na praia fazendo amor Eu tenho a mão que aperreia Tenho sol e areia Sou da América Sou da América South America Eu sou a nata do lixo Eu sou do luxo da aldeia Sou do Ceará A praia do futuro Farol velho e o novo Os olhos do mar São os olhos do mar São os olhos do mar O velho que apagado O novo que espantado O vento, a vida espalhou Luzindo na madrugada Braços, corpos suados Na praia fazendo amor Sou do Ceará Sou do Ceará O vento, o vento, a vida espalhou Hoje você faz o nosso arranjo Barcos Lessa Davi Duarte Uma hora eu queria lhe entender Eu queria era lhe dar um passeio Um segundo poderia revelar Tudo que eu queria agora era um sonho Por um minuto, eu só queria lhe dizer Eu queria era lhe dar um presente A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Ah, era de qualquer maneira Ah, uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo No instante eu só queria estar aí Eu queria era arranjar um motivo A gente sabe quando vem e é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria como se fosse loucura Como se fosse loucura Uma hora eu queria, eu queria nem saber o que eu quero Uma hora eu queria, eu queria nem saber o que eu quero A gente sabe se é mais forte que aventura A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo Por um instante eu só queria estar aí Eu queria arranjar o motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando nem é amor O que eu queria, eu queria como se fosse loucura Ah, como se fosse loucura Ah, a gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando nem é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Ah, era de qualquer maneira Ah, como se fosse loucura Ah, era de qualquer maneira Ah, era de qualquer maneira Cabe do ar Obrigado, gente, até a próxima Um abraço e um beijo Valeu, Marquinhos, desça Tchau, tchau.